E aí, galerinha! Eu sou o Fábio aqui do canal Sempre Moleque Drones. Tudo bem com vocês, galerinha? Estamos aqui para mais um FPVzinho bacana, tá joia? Aqui na cidade de Santo Antônio da Alegria. Galera, eu não resisti. Tinha esses eucaliptos aqui na beiradinha da estrada aqui, muito bacana. E eu não resisti em fazer um FPVzinho aqui. E aproveitando, galera, que eu estou fazendo esse FPVzinho aqui para vocês, e queria falar um pouquinho sobre o aplicativo LIT aí para vocês. Tá joia? Olha aí que bacana a segunda tela aí, ó. Tá joia? Eu fiz um vídeo desse, mas estava à noite, não ficou legal. Tá joia, galera? E esse aplicativo, pessoal, o LIT, ele é muito bacana, tá? Faz um bom tempo que eu uso, tá joia? Ele ainda está no estado beta, mas, pessoal, top, top, top. Não dá um delay na imagem, sinal bacana, tá joia? E, além de tudo, ele avisa para você quando a bateria está fraca, a altura do drone, né? A distância que o drone está, né? Então, ele tem muito indicativo. Ele é bem completo mesmo, tá joia? E tem algumas vantagens, né? Que o gimbal, você consegue movimentar o gimbal mexendo com a cabeça, né? E vários outros atrativos aí que esse aplicativo tem, galera. Olha aí que bacanas imagens que esse aplicativo proporciona aí para a gente. Muito legal, muito legal mesmo. E gostaria de indicar para vocês, né? Não forçando vocês a usar o aplicativo LIT, mas é uma opção aí para o FPV, tá? Por enquanto, eu creio que está liberado para o Mavic Air 2 e para o Mavic Mini, tá? Para o Mini 2, eu ainda não tenho certeza, tá? O pessoal tem que dar uma olhadinha lá na Play Store, lá, para ver se se liberou para o Mini 2. Ainda não tenho certeza, tá bom? Mas, deixando esse recado aí para vocês, esse aplicativo, pessoal, é top, tá? E outra, ele... Quando você está fazendo um FPV, aparece toda essa telemetria para vocês, ó. O Azinho de altura, o D de distância, o Vzinho aí de velocidade do drone, né? O G aí é os GPS, né? Os satélites que o drone, né? Está conectado. O Bzinho aí, bateria restante do drone. A setinha para cima é o sinal do controle. A setinha para baixo é o sinal de vídeo, tá joia? Que o drone emite. Então, é muito bacana. E é muito difícil você, com esse aplicativo, ficar sem sinal, pessoal. É muito difícil, tá? É muito difícil mesmo. A imagem dele é muito bacana, tá bom? É equivalente ao DJI Fly, tá joia? Com uma diferença que tem uma imersão, tá? Pelo óculos ser VR, ter duas lentes, tem uma imersão gostosa de você voar, né? E igual eu disse também, os sensores, né? Os sensores aí, de colisão do drone, ele funciona melhor também, tá joia? Ele não fica pitando, não fica enchendo aquela amolação, né? Aquela pitação que o drone faz. E é muito bacana, tá? O drone, ele voa mais suave no meio dos obstáculos, tá? Eu achei, pelo menos eu achei que o drone, você consegue voar ele, vocês percebendo nesse vídeo meu e nos vídeos anteriores com o DJI Fly, o drone para mais. Eu tive que fazer mais cortes no vídeo, tá joia? Esse vídeo quase não tem cortes, tá? Então foi um voo mais fluido, tá bom? O drone, ele não joga de lado. É um drone, você consegue controlar ele perfeitamente com esse aplicativo, tá bom? Ele fica paradinho, ele fica paradinho, direitinho, tá? Você soltou os sticks ali, ele fica paradinho. É muito bacana aí, pessoal. Muito bacana mesmo, tá? Eu indico de coração o LIT aí para quem tem essa vontade de fazer o FPV, né? Desviando de obstáculos, né? Porque o gostoso do drone mesmo é esse tipo de FPV, né? Quando você consegue já ter uma noção de desviar de obstáculos, você tem menos medo, menos medo, né? De pilotar o drone. Então para isso você tem que treinar. E para treinar, galera, eu sempre indico assim, ó, árvores com mais distâncias um pouquinho uma da outra. Igual os eucaliptos aqui, ó. Olha aí que bacana. Para treinar um FPV é muito top, galera. Muito top mesmo, tá bom? E igual eu sempre falo aí, tem sempre os eucaliptos aí perto da casa de vocês aí. Vai lá, faz um treinamento, tá, jóia? Coloca no modo tripé, mais devagarzinho, para não ter nenhum perigo de colisão com o drone, né? Em alguma coisa, né, pessoal? Então, é essa dica aí que eu queria deixar para vocês aí, tá? O aplicativo LIT. Ah, e gostaria de falar também do óculos Samsung VR, tá? O Gear VR, tá, jóia? Tem que fazer uma adaptaçãozinha pequena nele, mas hoje, pessoal, é uma das melhores opções para você voar aí com o LIT, com o drone VR, tá, jóia? É o óculos Samsung Gear VR. É a opção mais barata hoje que você vai encontrar aí no Mercado Livre ou em qualquer outro site, tá bom? E as lentes desse óculos, tá, jóia? É maravilhosa. A qualidade de voo é muito boa, tá, superior a muitos óculos caros aí que tem no mercado, tá, jóia, pessoal? E é isso aí, ó. Esse aplicativo, você não só consegue voar em modo VR, quanto você consegue voar também no modo comum, tá? No seu celular ali normal, com a tela normal também, tá, jóia? Você pode usar esse aplicativo também com óculos EACHINE V800, tá bom? Com o adaptador do Wilson 3D Print, tá, jóia? Então, assim, ele serve para você voar em modo FPV em VR e serve para você voar também, né, que é em FPV, mas no modo tela normal, tá, jóia? É isso aí que eu queria deixar para vocês aí, para que vocês entendam bem sobre esse aplicativo e se vocês tiverem alguma dúvida também, deixem aí nos comentários, eu vou responder a todo mundo. E, pessoal, se vocês estiverem gostando aí do vídeo, deixe seu like, tá, jóia? Se inscreva no canal, comente aí, tá bom? Então, compartilhe esse vídeo aí para que mais pessoas conheçam aí o aplicativo Elite, tá bom? Porque tem pessoas passando dificuldade, quer fazer um voo em FPV, né, quer aprender a fazer um voo FPV e, às vezes, não tem condição de comprar um Smart Control, né, e o óculos da DJI, né, que é só dessa forma que o Mavic Air 2, você consegue fazer um FPV, assim, bacana também, mas o custo é muito alto, né? Então, você tem que ter o Smart Control e tem que ter o óculos DJI Google, né, para você conseguir fazer um FPVzinho, né, que você, né, então, pessoal, e o pessoal conhecendo o aplicativo Elite também, deixa de gastar esse dinheirão todo aí, né, para estar fazendo um FPVzinho comum aí e com uma qualidade bacana, com uma qualidade top, você enxerga tudo, você vê tudo direitinho, né? Isso basta as configurações que você fez da câmera, né, e é muito top mesmo. Pessoal, esse aplicativo eu queria indicar para vocês aí, tá, mas, assim, cada um com a sua conta em risco, eu vou com o meu, né, desde quando saiu beta, que eu creio que faz mais de um ano aí, né, que lançou o Mavic Air 2, né? Então, desde quando lançou e foi liberado o aplicativo, eu estou usando, tá, o aplicativo ainda é beta, mas, pessoal, para quem tem medo aí de voar com o Elite, tá, já é questão de garantia do drone, alguma coisa assim, todo mundo sabe como que funcionam as garantias, né? Então, eu acho que isso não vem muito ao caso, tá, o importante é que o aplicativo vai fazer o que você precisa, né, você vai voar em modo VR, né, você vai ter avisos no drone, não só avisos, como o aplicativo também fala, né, ele fala a distância que o drone está, a altura, né, tudo certinho. Então, você fica menos preocupado na hora do seu voo, que ali você está fazendo o seu FPV, ali você está concentrado, ali você não está nem olhando para a bateria do drone, né, e ali o aplicativo Elite, ele está te explicando, aliás, ele está te informando em voz alta, né, a sua bateria está com tanto de porcentagem. Então, é isso aí, pessoal, esse aplicativo para fazer um FPV em modo VR, com óculos de duas lentes, é muito bom, tá, é, igual eu disse para vocês também no vídeo passado, eu quero trazer um vídeo também do drone VR, tá, jóia, que é um aplicativo que eu uso muito, é muito bacana também, tá, jóia, nunca tive problema com ele, e ele tem uma imagem muito boa, tá, e uma telemetria também no modo VR, muito bacana, e você no modo VR, você consegue com ele também, é, mudar as configurações de imagem, tá, sem precisar tirar o óculos do rosto, né, então você consegue ali, apertando um botãozinho do controle, você consegue entrar nas configurações de câmera ali, e ajustar, né, e ajustar o que você precisa de cor ali, né, para ficar com a imagem bacana, e muita gente tem medo também de voar com o drone VR, porque ele não tem retorante homer, só que aí você abrindo um aplicativo DJI, deixando todas as configurações perfeitinhas, você pode sair do aplicativo DJI Fly, vai entrar, né, no, no, no drone VR, tá, que vai ficar tudo gravado ali, tá, jóia, quando você precisar voltar com o seu drone também, é só você apertar o botãozinho do retorno de home, ele vai voltar direitinho, tá, jóia, galera, não tem perigo nenhum, tá, desde quando tem um sistema beta dele também, eu uso, tá, é muito bacana também, quero trazer esse vídeo para vocês também, é, mostrando a segunda tela, tá, do drone VR, que tem, que tem, é, muitas opções na tela dele também, tá, em modo VR, Então, pessoal, é isso aí que eu queria deixar aí para vocês, tá bom, para quem, aquelas pessoas que tem medo de usar esses aplicativos, tá, esses aplicativos são pagos, tá, eu não vou informar o preço para vocês aqui agora, porque eu não sei se mudou, né, o preço, eu não, eu não consultei o preço hoje como está, tá bom, mas eles são pagos, tá, eles não são de graça, então, por isso, eu acho que tem uma responsabilidade muito grande atrás desses aplicativos, tá, e eu nunca tive, eu nunca vi um vídeo que esses aplicativos também tenha dado algum problema, ou a pessoa tenha perdido algum drone, né, se vocês têm algum vídeo aí, que mostre isso aí, então, é, deixa aí nos comentários, tá bom, que esses aplicativos deu algum defeito, porque eu ainda não vi, e até hoje, desde o tempo que eu uso, nunca deu nenhum tipo de problema, entendeu, pessoal, então, é isso aí, esse aplicativo, para quem quer fazer o voo e modo VR, tá, jóia, fazer um treinamento aí, aprender a fazer um FPV, tá, jóia, eu indico o LIT aí, e o óculos Samsung Gear VR, tá, jóia, se vocês quiserem saber como é feito essa adaptação do óculos, eu faço um vídeo mostrando para vocês como eu fiz essa adaptação, tá, jóia, para que o óculos Samsung Gear VR funcionasse, tá, jóia, com esse aplicativo, de maneira perfeita, que a tela fica top, pessoal, fica top, tá, a imagem do óculos, você consegue enxergar tudo perfeitamente, tanto no LIT, quanto no drone VR, pessoal, tá, bom, e eu vou terminando mais esse videozinho aí, ó, é, esse FPVzinho bacana aí, no meio dos eucaliptos, para vocês aí, ó, aí, galera, vamos seguindo em frente aí, olha que bacana aí, tá, bom, então, é isso aí que eu queria deixar para vocês, tá, jóia, os eucaliptos é um lugar bacana, tá, jóia, para que vocês façam o FPV, aprenda, tá, jóia, galera, esse vídeo foi um vídeo um pouquinho mais longo aí, mas eu queria explicar para vocês certinho, tá, jóia, o que eu acho dos dois aplicativos, tanto do LIT, quanto do drone VR, vou fazer um vídeo específico também do drone, do aplicativo drone VR para vocês, tá, bom, espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo, pessoal, tá, jóia, já deixe seu like, tá, bom, se inscreva no canal, comente, se tiver alguma dúvida aí, deixe nos comentários, que eu vou responder todo mundo, pessoal, tá, bom, é, se quiserem algum vídeo, alguma coisa de, diferente do que eu tô fazendo aqui também, deixe aí nos comentários, tá, jóia, vamos tentar pousar aqui, pessoal, em cima do carro aqui, ó, será que vai dar? Dá sim, né, pessoal, e vamos que vamos, pessoal, fico aqui com mais esse vídeo aí para vocês, explicativo aí, tá bom, fiquem com Deus, se tiverem alguma pergunta, deixe nos comentários, bye, bye!